Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Fui pedir as santas almas para vir me socorrer Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Fui pedir as santas almas para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Fui pedir as santas almas para vir me socorrer Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Fui pedir as santas almas para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor Adorei as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Eu andava perambulando sem ter nada pra comer